Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Europode Podcast, eu sou a Giovana, eu sou a Priscila, e a Liana infelizmente não tá aqui hoje, ela tá doente, mas a gente tá aqui com um convidado muito especial pra falar de futebol, Claudinho! Claudinho, Claudinho Buxinhecha, só que não. Bom dia, tudo bem, gente? Fizemos de acordar cedo hoje, sabadão. Caiu da cama, ele falou. Não, mas tá legal, tá legal, que problema não. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado por ter convidado. E a gente tá muito feliz em ter você e falar de futebol, né? Porque Brasil gira em torno de futebol. Exatamente. Verdade, verdade. É uma das maiores marcas, né? Sim. E a gente queria perguntar pra você, porque você comentou com a gente faz 11 anos que você mora na Suécia. 11 anos que eu tô fora do Brasil. Do Brasil. É, na Suécia, olha, são 7 anos. Em Estocolmo, 2 anos e meio. Ah, tá. Na verdade, quando eu parei de jogar, eu mudei pra Estocolmo, né? Uhum. Então, faz 2 anos e meio que eu parei de jogar e me veio pra cá. Mas como foi, assim, o seu começo, assim, no Brasil, no futebol? Como você começou a jogar? Cara, como eu comecei, assim, na verdade eu comecei muito tarde. Entendeu? Porque eu comecei a trabalhar muito cedo. Comecei a trabalhar com uma grande idade. Uhum. E aí, na verdade, com 19, eu meio que apostei em mim. Uhum. Eu parei de trabalhar, entendeu? E fui só apostar tudo no futebol. Você já jogava na rua, igual? Ah, sim. A vida inteira. A vida inteira. E que o pessoal não faz? Joga toda por a rua. É verdade. É a identidade, né? Eu vejo como a identidade. Às vezes eu vou assim, às vezes eu me vejo em uma situação ou outra, num estádio, ou em qualquer coisa, e eu falo, caralho, é o que eu fazia quando eu era moleque. Aham. Virou sério. Ficou sério, entendeu? Então, é... Mas eu comecei a jogar, na verdade, depois de muito tempo, já, porque eu falei, não, vai estourar a idade. Se eu não arriscar mesmo, se eu não confiar em mim, vai estourar a idade. Vou ficar velho, né? Sim. E quantos anos, mais ou menos, geralmente começa? Porque eu... Hoje em dia, tem até uma brincadeira que a gente procura na barriga da mãe. Porque, assim, o futebol tá muito precoce, no sentido que, assim, você tá com 15 anos, você é muito bom de bola, alguém já te viu, você já tá assinado em algum lugar. Então, hoje em dia, cada vez mais as pessoas querem pegar o jogador o mais jovem possível. Sim. Então, assim, pra responder a sua pergunta, eu vou te dar exemplos. Por exemplo, eu conheço um garoto de João Pessoa. Sim. No Brasil, que ele nasceu em 2014. Aham. Com oito anos. Sim. O Barcelona quer que a família dele se muda pra Espanha. Ele tem oito anos. Sério? Aí algumas pessoas perguntam, mas, pô, Cláudio, com oito anos já dá pra você ver? Alguma diferença? Dá. Não significa que ele vai virar um craque. Mas se o Barcelona aposta em cem meninos igual a ele, dez, dez, cinco vai virar. Vai virar. Entendeu? E eles têm um orçamento pra fazer isso, né? Sim. Então, hoje em dia tá muito precoce. Aham. O que tem um lado negativo também, né? Assim, futebol não é um som do que todo mundo pensa, entendeu? É um negócio difícil. Eu acho que, ainda mais com o SESA, assim, você tem que ter dito de muita coisa, né? Não é como criança, é de brincar, de brincar, né? Quando você vai brincar, você tem que treinar, né? Não é igual a gente que só vai lá pra zoar. Tem uma responsabilidade enorme, né? Aham. É. Por isso que, às vezes, acontece, né? Que nem... Vou dar um exemplo aqui que, por exemplo, o Neymar tá com trinta anos, mas, pô, ele começou essa responsabilidade desde muito cedo. Às vezes, o cara já tá de saco cheio. É. Porque quando eu parei de jogar, eu falei, pô, assim que é uma vida sem futebol, é legal. Eu posso fazer um monte de... Porque, pô, quando você joga, é muita restrição, você não pode isso, entendeu? Pode beber. Você não vai ter uma vida normal. Se você fizer, você não vai performar no seu mais alto desejo. Você quer performar, entendeu? É que nem você falou, acontece muito isso. Aí, os adolescentes acabam, né? Mas vai fazer o quê? E, pra muitas pessoas, é a fonte, né? De procurar a vida melhor. Pra outras pessoas, é o sonho. Então, as pessoas são nesse caminho. Só que encontrar um balanço também é saudável, né? É. Agora, no Brasil, tá famoso aquela luva de pedreiro. Luva de pedreiro. Luva de pedreiro, né? Luva de pedreiro, né? Gente, começa a fazer pedido que eu tô me jogando futebol. É o sucesso da vida. É. Ele é o carisma, né? Você vê, pela simplicidade dele, né? Ele conquistou o mundo inteiro, né? Não, conquistou. Cara... E eu fico feliz, porque você tem contato ali com a naturalidade, com a simplicidade, né? Do brasileiro, do interior ali, né? E, porra, ele conquistou o mundo, cara, com a naturalidade dele. Com a naturalidade. Mas, então, falando disso, aí você decidiu fazer por conta própria e começar a jogar. Como que você entrou, assim, no meio do futebol? Falei, vou jogar profissionalmente. Tá, então, eu jogava amador, né? E aí, no amador, fui conhecendo pessoas, né? E aí, na verdade, assim, eu fui... Eu tentei em vários clubes, né? Nessa época, assim. E eu desculpei muito, não. Até mesmo antes, enquanto eu trabalhava mesmo. Às vezes eu ia... Ah, vai ter um teste ali enquanto adolescente ia e tal. E aí, assim, todo mundo falava que fisicamente eu era muito bom, mas que tecnicamente eu não tava no nível que eles queriam. Alguma coisa assim, quando eu perguntava. Então, assim, o que eu fiz foi... Eu tinha uma obsessão muito grande. Não é uma vontade, não só era uma obsessão. Me consumia, eu vivia pra aquilo. E eu trabalhava porque eu precisava, mas eu vivia pra aquilo. Então, assim, teve vezes de eu trabalhar e até brinco. Teve uma época que me dava pra trabalhar, estudar e treinar ao mesmo tempo. Então, todo dia eu faltava ou no trabalho, ou no treino, ou na escola. Enfim, não dava, assim, duas vezes por semana eu tinha que faltar no treino, duas vezes por semana eu tinha que faltar no trabalho, duas vezes por semana na escola. Senão, não dava pra fazer tudo. Mas, assim, aí eu fui procurando o que eu chamo de um aperfeiçoamento técnico. O que hoje, na verdade, virou a principal coisa que eu faço hoje, que é trabalho com análise de performance. Que foi justamente por causa, na busca do meu aperfeiçoamento técnico, eu comecei a estudar muita coisa e procurar muita coisa. Mas, e eu entendi... E por que você recebeu os não? Eu entendi como que você aprimora a parte técnica. Eu fiz o quê? Eu fui estudar tudo, por cima. Estudar tudo que você pode imaginar. Psicologia do esporte, antropologia do esporte, filosofia do esporte, parte médica, parte física, parte técnica, biomecânica, motricidade, entendeu? Como trabalhar os diferentes tipos de força. E aí eu fui entendendo como é que você faz um aperfeiçoamento técnico. E hoje, assim, a gente tem uma empresa que trabalha com futebol e 30% do que a gente faz, entre outros serviços, 30% é serviço de análise de performance. Análise de performance. E como foi pra você, assim... Você é de São Paulo, né? Sou. São Paulo, Itaquera. O pessoal lá de Itaquera estiver vendo. Alô, Itaquera. Itaquera. Como foi pra você, assim, encontrar seu primeiro time? Foi onde você morava? Não, não. É, amador, sim, profissional. Na verdade, meu primeiro time profissional foi em Palmas, em Tocantins. Nossa. E como foi? Como foi? Pô, foi um cara mentiroso pra caralho. Coitado. Mas que ele não esteja a ver. Se ele estiver vendo, eu não vou falar o nome dele. A gente brinca que ele é mentiroso, mas ele tem um coração bom. Mas eu não sei se dá pra você ser mentiroso, mas tem um coração bom. Coitado. Ele, assim, ele tentava, mas o erro dele é que ele mentia, né? Ele levou a gente pra um time, eu e mais dois amigos meus. Ele levou a gente pra um time em Goiás. E aí, desse time em Goiás, um amigo meu lá ficou. E outro, eu e mais um não ficamos. E a gente foi pra um time em Palmas. Lá foi meu primeiro clube profissional. Sim. Então, assim, lá, na verdade, eu cheguei. O pessoal que esteve lá comigo também, né? Da época. Tem meu amigo, o Júnior Bahia, que talvez vai estar escutando também. Dá uma moral aí pra gente, né? Alô, Júnior. É uma resenha, cara. Assim, a gente faz amigo, né? A gente faz amigo e é muito especial. Porque uma coisa muito legal do futebol do Brasil é essa resenha. Esse negócio de vestiário, conversar, vira uma família, tá? Às vezes também vira uma faísca, mas às vezes vira uma família. Quem nunca? Quem nunca. Mas, assim, resumidamente, eu cheguei lá em 2011, em Palmas, e, assim, porque eu corria mais que todo mundo. Eu corria mais que todo mundo, mas, tecnicamente, tava abaixo. Mas, assim, eu fiz uma superação tão grande que, no final do campeonato, eu escutei do treinador que falou assim, Cláudio, você chegou aqui como o terceiro reserva da sua posição e, hoje, você é o melhor da sua posição. Aquilo ali me deu a leitura de, tipo, assim, quase tudo é possível nessa vida. Se você acreditar, fazer, tentar. É tudo por esse momento, né? É. Não vou falar que foi fácil, entendeu? Acabava o treino, eu fazia um negócio de intervalado. Eu sabia que, nesse estuário, eu fazia intervalado e o pessoal ficava olhando pra mim. Pô, 38 graus, esse cara, a gente treinou de manhã de tarde, esse cara tá fazendo intervalado. Ah, louco. Olha o louco. Não se pena, né? Tinha folga de manhã, eu ia treinar. O presidente veio treinando e falou, Cláudio, mas, pra 38 graus, treino é forte, isso é o corpo. Eu falei, não, mas eles saem, eles vão passear na cidade, eu fico descansando. Eu dou um suplemento, eu não cujo e tal. Não foi um caminho fácil, entendeu? Mas, assim, no meu RP, não, porque eu trouxe muita coisa, né? O que mudou na minha vida. Sim. E quanto tempo você ficou nesse time? Nesse time foi pouco tempo, porque no Brasil a gente tem um problema muito grande com calendário, né? Pra clubes pequenos. O calendário, não sei se vocês sabem, mas o calendário do futebol brasileiro, quando você não tá no time de elite, é um calendário muito ruim. Então, nesse time eu acho que eu fiquei cerca de seis meses. Depois desse time eu fui pra Bahia, no campeonato baiano, e aí depois eu vim pra Suécia logo após, na primeira vez. Sério? Vamos surgir essa oportunidade, né? Foi, na verdade, o meu melhor amigo de 20 anos de amizade. Ele tinha estado aqui em 2009. E aí ele voltou pro Brasil e falou, Claudinho, o Paris é sensacional. Não, só que se a gente não falar inglês, tá? A gente perdia. Não pode falar a palavra agora. Pode. Vamos deixar, vamos deixar pra todas as idades, pra não estar tão perdido. Aí o que acontece? Se você falasse, em 2010, quando ele voltou, você falasse pra mim um good morning, eu ia falar, não sabia nem o que era. Não sério, não sabia. Como eu! Não sabia. Não sabia. Quem nunca? Não sabia. Só que o meu nível de obsessão era tão grande. Sabe o que eu fiz? No dia que ele me falou isso, no dia depois, eu comecei a acordar duas horas mais cedo todos os dias e ficar estudando inglês no computador. Aham. Entendeu? Eu, na verdade, comprei um computador pra isso e fiquei fazendo isso. Passou seis, sete meses, eu tava falando já o básico. Aham. Entendeu? Porque, na minha visão, era assim, ó. O que que eu tenho... Eu acho que, quando você quer ser bem-sucedido numa coisa, você tem que minimizar risco. O que que é um risco? Ah, o idioma é um risco. Chega lá, não vai entender a parte tática, você vai ficar perdido. É. O cara vai te ver como uma pessoa que talvez tenha qualidade, mas que não consegue se conectar. Não, então eu vou tirar esse problema da lista. Aham. Aí, quando eu cheguei aqui, eu já falava um pouco. Não falava bem, mas já falava um pouco de ter estudado eu mesmo. Aham. Mas isso é bom você falar, porque tem muita galera querendo viajar, morar fora. Com futebol, outra coisa. E a gente sempre fala aqui no nosso podcast, é muito importante, pelo menos, saber o básico. Sim. Eu encontrei uma molecada aí, eles não falavam, a maioria deles não falava nada de inglês. E eu falava, meu, é mínimo pra você se interar com eles, pra você fazer amizade com o treinador também, sabe? Então, eu acho muito importante. E essa coisa que você fez de estudar antes é a melhor coisa. É verdade, a gente sempre fala isso aqui. E aí, pode ser que você aprenda aqui, mas aí vai ser muito difícil, né? Adela. Porque se você chegar aqui pra aprender, é assim, você imagina, os caras estão pagando o teu salário. Pra você ficar futebol, não precisa aprender inglês. Entendeu? Uma coisa, por exemplo, o cara tá no time da primeira divisão no Campeonato Brasileiro, e o cara foi vendido pra primeira de um país grande aqui da Europa. E aí, o cara tem um tradutor no vestiário. E aí, assim, o cara é um cara tão fenomenal em termos de qualidade técnica, em termos de experiência, de bagagem, que as pessoas vão ter paciência com ele. Outra coisa é você vir aqui tentar criar a sua vida, achar que as pessoas vão entender que você não fala inglês. É, exatamente. Você tá querendo ir no país deles, né? O futebol, hoje em dia, ele é muito... Na Europa, ele é muito mais tático, muito mais coletivo do que no Brasil. No Brasil, a gente é muito... Tá bugando, mas a gente ainda é muito refém da criatividade e da liberdade. E aqui, o jogo, ele é muito mais treinado, programado, combinado. Como é que você vai combinar, programar, se você não fala? Exatamente. Daí você sempre vai precisar de alguém traduzindo, que torna uma coisa chata, eu acho. Exatamente. Então, mais pros treinadores. Ai, não, pera, tem que traduzir pra ele. Aí, por exemplo, você tá aquecendo, vai fazer um exercício, eles vão explicar. Como você vai entender? Eu tenho essa história muito engraçada. Foi contada? Foi. Não aqui, mas quando eu fui pra Itália, no meu primeiro treino, eu falava inglês. Eu saí daqui, fui pra Itália. No meu primeiro treino, eu cheguei na Itália, eu falei, ah, fala inglês, tô tranquilo. Ninguém falava inglês. O diretor falava inglês, tipo, bem quebrado, assim. Aham. O treinador bem quebrado pra mim, mas ninguém falava inglês. Aí era um treino após o jogo. Então, era um treino bem leve. Regenerativo, chama. Aí, todo mundo fazendo treino leve, eu tinha acabado de chegar, eu falei, ah, vou forçar um pouquinho mais. Eu passava em frente o preparador físico, ele falava assim, Claudinho, ligeiro. Ligeiro. Aí eu falei assim, ligeiro? Eu falei, caramba, já tô mais rápido, né? Aí eu fui mais rápido ainda. Aí ele olhava assim, ele, ei, ligeiro. Aí eu falei, isso, cara, tá me tirando, não é possível. Porque aí eu olhava, tava todo mundo assim, eu já tava, ei, ligeiro. Na hora que ele falou a terceira vez, eu fui mais rápido, todo mundo começou a dar risada. Aí eu parei também, comecei a dar risada, eu falei, ligeiro. Ele, não, ligeiro. Eu, não, ligeiro? Não, ligeiro. Resumindo, ligeiro e italiano é mais devagar. Só que no Brasil, ligeiro é rápido. É rápido, vai ligeiro, vai ligeiro. Então, assim, aí, quer dizer, na Itália também foi esse desafio. Eu tive que aprender Porque senão eu ia me sentir Mas depois que você saiu da Suécia Daí você mudou pra Itália Foi, eu fiquei dois anos lá Mas como foi assim, você achou um time lá e mudou? Não, mas primeiro Como foi assim, você vir pra cá? É Posso só tirar a blusa aqui? Pode Quando eu vim pra cá, primeiro foi assim Costumo falar o seguinte Tudo era diferente Da folha da árvore Até o jeito que as pessoas pensam Tudo é completamente diferente Vocês estão aqui, vocês sabem como é que é? Gente, tá verão aqui agora Tá verão Então a gente pode ficar só de blusa A gente não precisa de casaco Graças a Deus Então assim, foi diferente de tudo Só que o que eu O que me marcou aqui, na verdade Giovana, pra ser bem sincera Foi E aí eu sei que eu vou entrar num ponto que cada pessoa tem uma visão Mas é que eu achei que aqui as pessoas eram muito mais opemais Tipo, pra várias coisas Sim Entendeu? Então assim, eu por exemplo Eu vim de uma situação no Brasil Que eu cresci numa periferia Com uma influência na minha casa Uma influência muito grande De uma visão de mundo religiosa Evangélica Que eu considero até muito fanática Do jeito que era E quando eu cheguei aqui Eu vi as pessoas tratando alguns assuntos Eu falei Puxa, tá com uma vida bem mais simples Sem esse peso todo Então isso era um problema pessoal meu Que quando eu cheguei aqui Eu falei Pô, isso E claro Também eu vi como o clube era muito organizado E como tudo funcionava E quando eu chegava no clube aqui O cara queria saber sobre a minha vida No Brasil ele nem queria saber sobre a minha vida Queria que você julgasse O cara que já é sua mãe Então como é que se tá psicologicamente E aí eles já vão passar essa visão Depois quando eu fui estudar Eu entendi que assim A gente é um ser humano E se a gente tá em balanço Se a gente tá em equilíbrio Português A gente A gente performa melhor Sim Eu fui muito Por muito tempo assim Na minha vida Eu fui motivado por raiva Por vontade de superar Entendeu? Por saída do que eu via Que tava tudo errado Eu achava que era normal As coisas que Quer dizer Eu não achava que era normal Eu via que tava tudo errado Mas eu não conhecia outro mundo Quando eu vinha aqui Eu falei Caralho Dá pra sociedade Dá pro mundo ser desse jeito aqui Sim Entendeu? Então minha impressão inicial Foi essa Você sai de uma caixa, né? É Totalmente Eu brinco que Teve uma história aqui Que eu peguei um ônibus Eu pegava um ônibus em Orebro Que foi o meu primeiro time aqui Foi em Orebro E fui pra ir pro treino E aí o ônibus passava às três Aí todo dia tinha uma mulher Que pegava o ônibus No mesmo ponto que eu Aí deu três e sete Três e dez O ônibus não veio Ela virou pra mim E falou Ó, o ônibus tá pra lugar Então Vamos pegar um táxi Quer pegar um táxi Você vai pra um lugar? Eu falei assim Ah O ônibus acho que na época Era vinte coroas Quinze Não sei O táxi Ou 150 coroas Não, tô tranquila Não, mas Eles tinha reembolso É só você Ir lá no internet Então quer dizer O ônibus tava dez minutos atrasado Ali eu entendi Que no Brasil A gente não vive Na condição que eu tava Eu comecei a pegar metrô Pra trabalhar com os anos de idade Metrô que Se o sueco O sueco foi visitar no Brasil Eu fui levar ele no metrô Ele falou Não, não vou entrar não Eu falei Por quê? Eu não vou arriscar minha vida Eu falei Mas faz isso todo dia Mas não morre não Então quando eu vi aqui Que um ônibus Pô Atrasou dez minutos Pega um táxi O governo me reembolsava Aí outras coisas Eu falei Eu não posso jogar essa Porém dar de fora Sim Não queria perder minha raiva No Brasil Que até hoje Procuro não perder Mas assim O que se tem aqui Tendo sociedade Não é de se jogar fora Não, exatamente Tem um valor muito grande A gente é muito privilegiado De conseguir estar aqui Sabe? Porque é um mundo Fora da nossa realidade Quando a gente tá no Brasil A gente nunca imagina A gente nem tem A gente nem tem esse pensamento A gente fala Ah, atrasou A gente vai ter que esperar Mais uma hora aqui Aqui não Se atrasou Tá, vou pegar um Uber E eles vão me pagar de volta Entendeu? Isso nunca a gente tem um pensamento Mas aí depois que você ficou na Sué Você ficou quanto tempo nesse período? Aqui eu fiquei uma temporada Em 2012, né? Seis meses? A temporada de futebol aqui É cerca de dez meses Ah, tá Cerca de dez meses Que começa no verão, né? Ou como é? Na verdade aqui Começar mesmo Começa em março Só que a temporada É final de janeiro Ah, sim E acaba por novembro Ah, entendi Tá? Então aí você conta em mais ou menos dez meses Sabe? Ah Com tudo, né? Aí depois você recebeu a proposta de ir pra Itália Ou? Não, eu recebi a proposta não É assim, ó Eu recebi a proposta pra ficar aqui Aham Só que quando eu vim aqui Eu vim jogar numa divisão baixa Sim Que é considerada Chama divisão dois Mas é considerada quarta divisão Aham A gente foi campeão É... A gente não perdeu nenhum jogo Tinha seis brasileiros no time Sim E eu e o Anderson Outro dia eu tava treinando Tava todo mundo de ressaca Comemorando Eu tava treinando Entendeu? Então assim O que acontece através disso Por que eu tô falando isso? Porque eu não era o mais qualificado Uhum Suécia humana Seja o que for Eu gosto de, entendeu? Ser intenso Então Isso me trouxe uma outra oportunidade Só que aqui na Suécia A situação era tão burocrática na época Porque eu ainda não tinha o passaporte europeu Uhum E na Itália Também através de muita tentativa Eu consegui Por eu insistir Eu consegui um A Giovanna Juliana Juliana Se ela tivesse assistindo também um beijo Juliana me ajudou muito Era uma empresária Que ela era filha de um É Diplomata Que trabalhava no Brasil e Itália E ela trabalhava no futebol Uhum Da seleção italiana De futsal Todos são brasileiros naturalizados E ela era responsável por todos E ela me deu a primeira oportunidade Sim Ela falou Claudinho, ó É Pela forma como eu vejo você Eu quero te dar oportunidade Uhum E ela conseguiu um time Que ia pagar muito pouco Mas que ia fazer a minha cidadania Nossa Entendeu? Ela falou Fica lá Eles vão pagar pouquinho Aqui e tal Mas vai fazer a sua cidadania Aí eu entendi que era um passo pra trás Pra de repente dar vaso pra frente Pra conseguir esse documento Sim E aí realmente fez Uhum Né E isso abriu muita porta Me ajudou muito Porque aí você não joga como estrangeiro mais Uhum E como estrangeiro na Itália Por exemplo, na liga que eu tava Você podia ter três Uhum Mas como europeu Mas como europeu podia ter o time todo Sim Então Eu dei muita porta E daí você ficou lá dois anos Jogando nesse time Nesse time eu fiquei um ano Depois eu fiz mais uma temporada E um outro time Uhum Mas na Itália? Também Sim Só que assim Não quero decepcionar ninguém Só que a Itália tá muito atrasada Se você comparar com a Suécia Uhum Muito Muito Principalmente mentalidade Uhum Então eu ficava com a cabeça Cara, a Suécia é melhor Naquele eu tinha vontade de voltar Sim E aí em 2017 eu voltei Joguei mais três anos antes de parar Fiz mais três anos aqui Aqui na Suécia Qual divisão você jogou? Aqui eu joguei o que é considerado A segunda e terceira divisão Ah, tá Mas em Estocolmo? Em Orebro e em Norshop Em Norshop É onde o Jean tá jogando? Norshop 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 O Jean que era do Norshop É Na shopping Sim E como foi que surgiu A oportunidade de você vir do Brasil Pra Suécia? Então Esse amigo meu Que eu te falei Que ele falou Eu fui pra lá Só que se você não falar inglês Ele falou com o presidente Na verdade Dois amigos meus vieram pra cá Dois melhores amigos Até hoje Eles vieram pra cá Um é sócio na minha empresa hoje Nossa É E o outro é meu melhor amigo Eu tenho três filhos Eu considero os filhos dele Como se fossem meus filhos Sabe? Beijo aí O Yasmin Sofia O Breno Se você estiver assistindo Dá um like Que aí eu ajudo a gente Compartilhar Aquelas boas Comenta Comenta Compartilha Se inscreva Pronto A pergunta que você me fez Eu vou levar essa pergunta Pra isso aqui O Bruno Que é meu amigo Ele Ele fez uma coisa Que é muito importante Que todo mundo precisa Que eu batalhei muito Eu realmente não batalhei Eu Passei várias coisas Não foi legal de passar Eu me coloquei em situações Que eu me via assim Difícil Porque eu tinha me evolutivo Só que uma coisa é assim A gente não consegue nada sozinho Sim E o Bruno me deu uma oportunidade Na verdade O Bruno me mostrou Porque assim Eu me cobrava tanto Que eu às vezes não me via Pronto E o Bruno falou Claudinho Se você não conseguir Quem vai conseguir? Olha tudo que você está fazendo Sim E aí ele me deu a chance Porque ele tinha estado aqui Ele conversou com o presidente E ele falou Meu, tem um cara aqui Que é diferente de tudo Você tem que levar esse cara E aí Através disso O cara me deu a oportunidade E É um beijo Meu mano Bruninho E assim Por exemplo Eu vou te falar uma coisa Que o Bruno O Lucas Que vieram aqui Vocês são meus amigos Estavam em um nível Muito mais alto que eu Mas não jogaram O nível de competição Que eu joguei Devido a esse meu empenho Devido a essa ajuda Que eles me deram Porque tudo que eles passaram aqui Eles me falaram Que o Cláudio passou por isso Então vai por esse caminho aqui Sim Que é o que hoje eu faço Na minha empresa A gente traz o Brasil Para a Europa A gente fala A gente dá o caminho das pedras Sim E aí os meninos vêm Os meninos vêm E o que eu acho bonito É que os meninos Mostram Eles assimiram o que você passou E aí eles mostram Eles já levam tudo Para um outro nível Sim Que aí já fica assim Mais legal ainda Entendeu? A gente tem Vários jogadores aqui Que já passaram Que já estão aqui Ou que estão Para outros mercados Entendeu? Sim E algum deles Se torna amigo E algum deles Eu Se torna até uma referência São meninos mais novos Que a gente ajudou Mas que os meninos trabalham Com um nível de talento De persistência De disciplina Que a gente acaba Virando mais um admirador De um cara que começou A ser o nosso cliente Sim Entendeu? Então tem muitos meninos Que são assim Muitos Se você citar nome Mas assim Posso citar por exemplo O Fábio Meu irmão Que está lá Que elebrou Que foi um cara Que a gente trouxe aqui Para a quarta divisão E vendendo para a primeira O Vitor Pernambuco Que é um cara Que jogou aqui na Noruega Agora está na medalha Um cara exemplar também Vários, entendeu? Tem vários Se eu for citar nome assim Mas é É muito legal isso Você dá o caminho das pedras E quando você encontra Alguém que está querendo Com fome Que a gente fala De vencer O cara aprendeu Tudo aquilo ali Que você passou E aí o cara começa A mostrar outras coisas Mais legais ainda Que dá para fazer Para se superar Para performar ainda mais E aí o trabalho Fica prazeroso Mas assim A gente já vai falar Dessa tua empresa Para as pessoas Que estão no Brasil também Que queiram entrar Em contato Queira ser associado Então a gente vai falar Sobre isso Mas depois que você Foi para a Itália Daí tu voltou para a Suécia Na verdade é o seguinte Eu fui para É que a tua história É bem longa assim A gente está tentando Tentando resumir Isso que a gente pulou Uma boa coisa A gente já começou No futebol Tem vários anos aí Trabalhando Antes disso Mas enfim Trabalhando fora do futebol Mas enfim É o seguinte Hoje eu vi a primeira temporada Na Itália Sim E aí eu tive Uma contusão Entendeu? Então assim Eu tive um ano Muito difícil Com uma contusão Muito séria E aconteceu tudo junto Eu tive uma contusão Quando eu comecei a trabalhar Há 11 anos Com 15 anos Eu resolvi abrir um negócio Um cara que era filho Da gerente Do lugar Já falou Vamos abrir um negócio aqui Porque eles alugam Computador todo dia Precisa de algum Para ficar transportando Os computadores De um andar para o outro Vamos nós fazer isso Comprar nosso computador O Mauro Se o Mauro estiver Assistindo também Um abraço Moram Várias memórias Estão vendo aqui Mas vamos lá O que acontece Então beleza Com 19 anos Eu vendi a minha parte Do negócio para o Mauro Sim Foi um negócio que a gente Começou assim do nada A gente comprou Três computadores Entendeu? Quando eu tinha 15 anos E quando eu vendi Gente A gente tinha 160 Computadores A gente tinha 100 computadores Alugando Na época Não tinha assim Na época era o CPU CPU Qual que era o trabalho Movimentar de um lado Para o outro A empresa precisava Fazer um evento Aqui um dia Dois dias Então entendeu? Cabo Transporte Entendeu? Só que eu trabalhava lá Na empresa montando kit Kit de presente Entendeu? Só que aí eu via isso A gente viu uma oportunidade Falei com ele E na verdade Foi uma ideia dos dois E a gente colocou Energia na cultura E fizemos Sim Então eu vendia essa empresa Sim Eu vendia essa empresa Eu comprei uma loja No Shop Itaquera Que é um shopping Perto lá De onde eu cresci Sim Só que Quando eu tive a lesão Que eu comprei essa loja Eu perdi Eu falei tudo Perdi tudo Falei Porque o contrato da loja É Pra resumir O cara vendeu Porque tinha dado um problema Sim E o cara sumiu Entendeu? Então era uma loja Que era pra dar um louco De cinco mil por mês Começou a dar um prejuízo De dezessete mil por mês Então eu perdi tudo Que eu juntei a vida inteira Que eu tinha colocado ali Sim Aí eu fiquei muito depressivo Porque ó Eu tive a lesão Era nove meses Pra recuperar Sim Meu filho nasceu nessa época E eu perdi Tudo que eu juntei na vida Essa empresa aí Eu comprei uma empresa O cara me enganou E tal Enfim Um pouco por inocência A mim E muito também Por ele ter sido E lá Você acha que O Eduardo da casa Sem vergonha É você mesmo É você da casa Uma empresa de franquia de cosméticos Sabe? A gente comprou uma franquia lá O Luciano, meu parceiro Era meu sócio Abraço do... Pronto Então o que acontece? Foi um ano muito difícil Aí eu voltei pro Brasil Após o meu primeiro ano da Itália Nesse contexto Lesão Meu filho nasceu Eu tive a lesão Jogando amador no Brasil Faltando uma semana pra voltar Então rescindiram meu contrato E eu tava jogando amador Porque eu tava precisando do dinheiro Entendeu? Por causa que eu tinha perdido a empresa Tinha perdido tudo Fiz empréstimo no banco Então foi assim Mas ali foi que eu Que na verdade assim Foi muito doloroso Mas que eu percebi Que eu tinha que ser mais ainda E aí eu fui estudar E aí é o que eu acho Que mudou a minha vida E que se eu for aconselhar Qualquer jovem atleta hoje Estuda Estuda muito Porque assim Eu fui estudar Eu fiz um curso Nos Estados Unidos Eu tava morando lá Que chama Antropologia Eu falei que seria Antropologia do esporte Entendeu? E aí abriu assim A minha visão Sim Pra entender coisas Que um atleta normal Percebe Mas não entende profundamente Mas quando você entende profundamente Você leva seus outros Sua mentalidade pra outro nível Entendeu? Sim Então o que acontece Eu fiquei nos Estados Unidos Todas as temporadas Primeira temporada Eu fiquei trabalhando Com tudo que apareceu lá Não, mas é assim E aí depois Voltei pra Itália Ah, entendi agora Então você Não tem dois anos de intervalo Antes de eu voltar pra Itália Ah, entendi Entendeu? Então daí tu saiu da Itália Teve a lesão Ficou no Brasil Aí teve lá aquele problema Fiquei no Brasil Quando a lesão Aí eu tinha que ficar Três meses de gesso Sim Certo? E aí eu tinha uma ex-namorada Na época que foi muito legal Que ela também fechou comigo E a gente começou a vender bolo Suco Porque eu tava fudido Literalmente Deu tudo errado Os caras rompeu o contrato Porque eu machuquei Jogão Amador Meu filho nasceu Eu perdi a loja O cara sumiu Entendeu? Sim Então eu comecei a vender suco Bolo Tava três meses com gesso Quando eu tirei o gesso Eu tinha um amigo Nos Estados Unidos Que falou Meu, aqui pra trabalhar É bom Então eu fui lá Trabalhei na construção Trabalhei em treinamento Trabalhei em vender o carro Trabalhei em tudo Vender o carro depois Eu voltei a jogar Porque eu comecei a jogar lá E aí comecei a vender carro Era um trabalho Que não era tão pesado Sim E também foi uma experiência Muito legal Porque eu morei ali Nova Jersey Nova York E Nova York É uma cidade incrível Porque você vê de tudo, né? E assim É uma selva de verdade Eu vejo Nova York Como uma selva de verdade Você vê até o jeito Que as pessoas se falam Eu brinco aqui Nova York Pra você ser kind You have to be really for it Se você quiser ser legal Você tem que ser duro Você não pode ser legal direto Porque senão as pessoas Não sabiam que você não é de lá E é uma selva É assim Entendeu? Então assim É interessante, né? Para as diferenças culturais Nossa, mas é muito interessante isso E daí você foi morar lá Você morou quanto tempo? Dois anos? Um ano? Duas temporadas Chegou a ser dois anos Por causa que eu podia ficar nove meses, né? Devido às condições que eu fiquei Duas vezes Sim Dezoito meses E aí lá também joguei a Garden State League Depois quando tava recuperado Achei um presente de um time lá Que é ucraniano Muito legal Me ajudou Muito, muito Gostou de mim Me ajudou O Vitor O Vitão O Irmão Tamo junto O Vitão também Trabalha com o social bastante, né? Com mentoria Com coaching O cara muito legal Me ajudou também Me deu oportunidade E aí eu fiquei lá esse tempo Entendeu? Fiquei jogando Primeiro eu fiquei trabalhando Mas depois do segundo ano Eu fiquei jogando e trabalhando Você já tava melhor da lesão? Já tava melhor Já tava melhor E a lesão eu curei na construção Vamos lá construir Isso é terapia Trabalhando a construção Levantando peso Os caras levantavam peso de um lado Só ficava assim Eu falei Se eu fizesse eu tô fudido Eu ia levantar dos dois aqui Mas o cara falou Pô, mas a gente tá a vida inteira aqui Só pega de um lado Você quer pegar dos dois Os caras vai Eu falei Mas eu tô fudido Eu preciso Assim, jogando nesses três países Eu imagino que eu vou ter Uma diferença assim Muito grande, né? No futebol Qual pra você foi assim Uma diferença melhor A pior Não só do país Mas jogar, né? Jogar Tem um futebol Cara, eu acho Dentro da minha experiência Eu acho que os Estados Unidos É um cara incrível Sim Tá? Desculpa aí quem é Anti-americano, né? Aham Eu entendo Eu respeito, né? Eu entendo Quem tem posicionamento assim, né? Bah, beleza São muito imperialistas Faz guerra Beleza Mas assim O que eles constroem É o seguinte Nova York É uma sala cultural Certo? Então a diversificação lá Ela é maior do que no Brasil A gente fala que o Brasil é um país Exigenado Diversificado A gente tá vendo a Nova York ainda mais Sim Ele é Nova York Você vai andar num bairro aqui Com um judeu Com um chapeuzinho Aí você vai no outro bairro ali Ninguém fala inglês Só fala espanhol Aí você vai num outro bairro É um bairro de negro E você tem que falar igual eles Senão eles nem te respeitam E você vai num outro bairro É, sei lá É muito misturado E só quando você pega o metrô Tá tudo indo junto Aham Entendeu? Sim Tudo junto Então O Brasil também tem essa mistura Mas eu acho que Nova York Levou pro último grau Essa mistura de cultura De cultura De religião De otimismo Então assim O que eu senti assim Do futebol É que devido a essa mistura Nos Estados Unidos Eles fazem O futebol ser um show O que é muito legal Porque Você se sente vivo Queimando Aham Entendeu? Esse show era muito legal Entendeu? Ter um jogo Por mais que era uma divisão Que não era a divisão mais alta Eles faziam o seu espetáculo Tudo junto Era muito legal Entendeu? Isso eu tenho saudade dos Estados Unidos Agora aqui na Suécia O que eu gostei O que talvez me prendeu aqui É porque é um país muito Português Eu diria Acho que humanitário Tem muito lado humano Sim Certo? Então o jogador é um ser humano Antes de tudo Sim Tá? Nos Estados Unidos Nos Estados Unidos Você é um business Aham No Brasil você Pode ser várias coisas Mas assim Devido ao sistema Em times pequenos Não dá tanto tempo De te ver como ser humano Sim Entendeu? Que não dá tempo Não dá até louco Que não dá tempo Já aqui na Suécia O que eu achei legal Foi isso Então assim Falando de jogo Cada um vai ter uma característica Na Itália por exemplo Eu aprendi a defender Isso é muito bom No jogo defensivo Aqui na Suécia Eu joguei muito físico Eu falo para os meus clientes Se você joga na Suécia Você está capacitado Para jogar em qualquer outra liga Porque o jogo é extremamente físico Tem um nível de velocidade de jogo Mas assim Só uma pergunta básica Que eu sou meia leiga nisso Pode falar Mas aqui na Suécia Eu percebi que eles jogam mais devagar Porque no Brasil Eu percebo que eles jogam muito rápido Correndo Aqui eles são um pouco mais devagar Mas eu vejo que a estratégia No meio do campo é boa Você acha isso? Eu achei isso Eu não sei se eu estou errada Mas eu percebi isso Por exemplo No jogo que a gente teve Brasil contra Suécia Agora no feminino Você viu que as suecas Não estavam ganhando muito Mas a estratégia delas É muito boa Já as brasileiras Quando elas pegavam a bola Elas metiam bala Entendeu? Não, eu entendi o que você está falando Vamos lá Vamos falar futebol O que está acontecendo naquele jogo? A Suécia é favorita Naquele jogo Não sei se você sabe Sim, com certeza Eu até conversei com a Liana Que teve entrevista Na bola lá naquele dia Eu falei para o pessoal Lá da Lola Eu falei o seguinte A Suécia ganhou Mas se você for entender A diferença gigantesca De estrutura De mentalidade E de cultura De suporte De incentivo Com o futebol feminino Que tem na Suécia E no Brasil O Brasil também ganhou Sim Entendeu? A gente estava pós Com a Elayne Ela veio aqui Ela comentou sobre isso Da diferença de De estrutura De suporte Aqui as meninas Elas começam a treinar Bem cedo Tem todo um apoio Da família Dos clubes E no Brasil É bem difícil Para a mulher Sim Isso foi importante Mas ainda é pouco Porque o Brasil É um país De 200 milhões De pessoas Só 40 clubes Não é suficiente 40 clubes femininos Você tem só em Estocolmo É Entendeu? Aham Então ainda não é suficiente Mas já foi um passo importante Agora sim Sobre o jogo ali É o seguinte A Suécia é favorita A Suécia está Dominando o jogo E o Brasil Está tudo recuado Então como o Brasil Está tudo recuado A Suécia não consegue Colocar velocidade Porque tem que ficar Trabalhando a bola Para achar um espaço O Brasil quando pega a bola A Suécia está com uma linha alta Quer dizer Eles estão longe Do gol deles Então o Brasil Tenta explorar a velocidade Atrás da linha defesa da Suécia Então nesse sentido O Brasil está jogando Um futebol mais rápido E a Suécia Um futebol mais lento Lento Nesse sentido sim Agora se for falar De velocidade do jogo A velocidade do jogo No Brasil é assim Então fica lento Para achar uma ação rápida E na Suécia A velocidade do jogo É aqui O tempo todo É exatamente isso Que eu entendo Porque não foi Só o primeiro jogo Eu tinha que assistir Um do Harmarby Contra outro time E eu percebi Isso toda hora Porque se você Assistiu um jogo No Brasil Quando eu ia assistir jogo Eles são muito rápidos Eles são Assim Toda hora Aqui não Eles são Linear Fica sempre aqui Então Eu não sei se eu me fiz claro Na verdade A razão que eu tenho É que no Brasil A gente tem a criatividade E a gente tem o individualismo Então assim O jogador resolve o jogo E faz um lance rápido do nada Mas no Brasil A gente segura mais A pós de bola No Brasil você pode Dominar e pensar Às vezes Aqueles não gostam Aqueles gostam tudo rápido Com um toque Dois toques no máximo Então assim Tanto é que muitos brasileiros Quando vêm pra cá Sofrem com a diferença Da velocidade do jogo Que é mais rápido Você tá bem fisicamente No Brasil Não significa que você vai Estar noventa minutos aqui Vou te dar um exemplo Olha Esse Suécia Vamos dar um exemplo aí De alto nível Que você entendeu Vinícius Júnior Que é um cara que foi Arrebentou Na Na Xenca Um clique Quando o Madrid Foi campeão Ele chegou aqui Pra ele se adaptar Ele levou quase dois anos Pra ele se adaptar A velocidade do jogo E o cara Que já jogava no Flamengo O Gerson Que era do Flamengo Chegou aqui E teve que ficar no banco Porque a velocidade do jogo É diferente Entendeu Por Europa ter dinheiro Contratos melhores Sim Por ter contratado os melhores Ao longo dos 30 Últimos anos Elevar O nível do jogo Sim Elevar o nível do jogo Entendeu E aí a gente Como brasileiro Que a gente Que trabalha com futebol Que vive o futebol Cabe a gente Se reinventar Para essa nova realidade Sim Entendeu Talvez eu estou um pouco fora Mas Eu gosto de futebol Mas não tem tempo Pra assistir futebol O Dani Toda vez você está assistindo Vou Não tenho que ir embora Que eu vou assistir futebol agora Você quer água? Eu quero um pouco d'água Obrigado Não, mas eu acho interessante Você explicar isso também Que a galera do Brasil Que está vindo Tem que pensar também Que eles vão ter que se adaptar A forma de jogo Essa questão de morar Em outro país também Você vai ter que se adaptar A forma que eles jogam Sim Sim É verdade Então Já acontece muito A gente traz O que a gente já fala Vai ser a principal Principal diferença E isso aí Todos os meninos sentem Pode ser Eu tive jogadores Que realmente estavam em todos Que a gente trouxe Mas que sempre sentem Essa diferença Pô Claudinho Eles jogam Quando o jogo já estivesse acabando E está com pressa Para jogar Acabou de começar Mas é o jeito É a cultura E aí se você for estudar A história do esporte Aqui A história do esporte Em outros lugares Tem razões Por cair disso Mas não vai ser mais nada Mas você tem que voltar De novo Para a gente falar melhor Mas e deixa eu te falar Daí você foi para os Estados Unidos Só para a gente tornar Essa ideia aí Que as pessoas aí Estão curiosas E eu também É Daí tu foi para os Estados Unidos Daí você voltou Para a Itália Foi Fiquei mais uma temporada Na Itália Mas já tinha vontade De voltar para cá Porque eu já via Que a Itália Para mim era uma ponte Para ir para um outro lugar melhor Senão eu queria voltar Para a Suécia Porque eu tinha gostado daqui Sim Daí tu pegou Passaporte italiano Nessa época Peguei lá Eu peguei Quando eu estava lá Eu peguei Realmente O que a Juliana Combinou comigo Ela fez E sou muito grato a ela Sim E daí Depois dessa temporada Você já voltou para a Suécia Ou como que tu pegou Foi Voltei E voltei Dando as cartas Porque não tinha nada certo Sim Tinha algumas pessoas Que tinham gostado de mim Tipo seis anos atrás Quando eu estava aqui E falaram Ah vamos tentar alguma coisa E tal E vim Entendeu E aí encarei teste Entendeu Mas aí Estava muito mais preparado Sim E deu tudo certo Também você jogou Nos Estados Unidos Jogou na Itália Tinha jogado na Suécia Você acabou Sim Tipo muita experiência Lugares diferentes Verdade Verdade Tanto é que eu lembro que Eu já tinha estado em treino Na situação de teste Muitas vezes na minha vida E quando eu vim aqui Para a Suécia em 2017 Que eu voltei Que eu fui para um teste No time Eu percebi que levou Quinze minutos Para o treinador Mostrar que eu já tinha gostado de mim E outros testes Às vezes levava dois, três dias E eu ficava na dúvida Será que eles estão gostando de mim? Será que não? Mas foi coisa de quinze minutos Eu lembro Que eu fiz uma jogada O capitão do time Eu já tinha Olhou assim Aí eu fiz outra Ele olhou Aí ele já veio me cumprimentar Aí na terceira Eu conquistei esses caras Eu vim Bola na trave Na trave não No gol Se não fosse bater na trave Eu tava E é uma sensação muito gostosa Porque de várias dificuldades Que eu passei Essa sensação de você Tá acontecendo Eu tô buscando Tá acontecendo Parece que eu queria morar Tô tendo oportunidade Sim Todo o sacrifício que você fez antes Valeu a pena, né? Valeu Eu senti que valeu Nesse momento E você falou que Você jogou aqui Depois por mais três anos E aí depois Você decidiu parar Como foi pra você Assim essa decisão De parar? Não sei se Foi por sua decisão Ou algo externo? Foram várias coisas, né? É assim, ó Eu tive duas lesões sérias Que foram Que precisou de cirurgia Não Tem isso Quando eu tava na Itália Eu comecei a minha empresa A que você tem agora A que eu tenho agora Sim Comecei em 2016 Foi a minha última hora da Itália Comecei E já tava estudando Eu fazia ali uns Três, quatro anos Que eu ficava assim Estudando Três, quatro horas por dia Eu fazia cursos online Pesquisava Entendia quais que eram os livros Mais importante Referência Na lei do futebol E assim Não é que eu lia o livro Eu anotava Eu digeria aquilo Eu ruminava os livros Aham Sim E aí eu já começou A abrir minha cabeça Pra várias coisas Então Quando eu vim pra cá Eu joguei num ano Só joguei No segundo ano Eu já comecei a jogar E fazer serviços Atravagando um treino O que que era? Eu trazia jogadores Sim Tanto é que eu trouxe jogadores Pra dois clubes aqui Que conseguiram O que a gente chama de promotion Que é a sua vez de divisão Sim E aí meu trabalho ficou marcado Porque dois anos seguidos O Cláudio O Cláudio tá jogando E o empreendedor Ele traz os meninos E ele sobe de divisão Sobe Só que em 2019 Eu Foi um ano assim De muitos saltos e baixos Por que que acontece? Eu fui pra um shopping Em 2018 Em 2019 A gente tinha um puta projeto Sim Um puta projeto Projeto legal Eles deram muita liberdade Pra mim Praticamente Tomar várias decisões No dia Tem até um Tem até uma É Tem um jornal O maior aí Pode esquecer Se você vai na notícia Tem uma notícia Muito engraçada No final de 2018 Que é em shopping Renata com o Cláudio Aí eles falam Vai ter samba Em 2019 E eles falam assim Cláudio vai jogar Se auxiliar técnico E manager Eu falei Como é que eu vou fazer Tudo isso? Eu já vou jogar Com o telecom E foi quase isso Então eu fiquei Sobrecarregado demais Então eu já percebi Assim Meu Ou eu não vou jogar Em alto nível Porque eu tô muito Sobrecarregado Sim Então é melhor eu parar De jogar Só que a minha empresa Já tava com esse pensamento Porém o futebol ainda Tava aqui dentro No coração E não dava pra parar Só que aí que acontece Aí eles fizeram uma besteira E me ajudaram Se eu pesquisar Você vai dizer também Que teve Teve um jogo Que a gente tava Vendo de 3 a 0 O presidente do clube Tirou os principais jogadores No intervalo A gente perdeu o jogo De 5 a 3 E Do país Que ele Tem a nacionalidade dele Que é o Iraque Teve uma aposta De 2 mil euros Que o jogo De 3 a 0 Ia virar 5 a 3 Eu não estava No jogo Você pode ver Na suma Eu saí no intervalo Após o jogo Ele foi o Cláudio Sempre tem imprensa Perguntar uma coisa Se a pessoa tá cansada Que você é mais velha Você que sai Eu não tô cansado Então eu não vou responder Ninguém Não aprendi ninguém E aí saiu o escândalo Na mídia De manipulação de resultado Apostaram 2 mil euros E ganharam Quase 200 mil euros Isso me frustrou muito Porque todo o trabalho Que a gente tava buscando Era fazer a promoção A gente ia fazer promoção De dois times Eles tinham dois times A gente ia fazer promoção De dois times Eu trouxe 5 brasileiros Pro time da divisão 1 E 5 pro time da divisão 2 A gente ia subir os dois Mas aí esse trabalho dele Complicou tudo E aí a frustração Foi grande Aí 2020 começou a pandemia Eu percebi como que é Uma vida sem ser atleta E aí eu consegui ter vida Porque eu não tinha vida Eu só trabalhava Eu falei Não, isso aqui tá gostoso Isso aqui tá bom demais Hoje eu trabalho muito Mas eu consigo Eu consigo ter uma vida E fazer esporte Mais por diversão Muito mais gostoso Hoje eu desfruto Porque a gente vê Nossos amigos Que eles já vão É difícil Essas questões de beber De sair e ficar até tarde É Você perde um pouco Eu acho Da vida social Sim, com certeza Mas agora Você se aposentou Ou Não, eu não jogo mais Eu parei de jogar Já fazem dois anos e meia Sim Então assim, agora eu trabalho Só com a minha empresa A gente presta vários serviços Você pode explicar da sua empresa Agora Porque a galera Olha, essa minha empresa é uma empresa de soccer solutions Então a gente faz vários serviços A gente faz o PLMN Nós somos agentes De jogador Termo técnico Intermediário Qual é o nome da empresa? Check Soccer Check Soccer Check Soccer Deixa o Instagram aí Pra gente quiser dar uma olhada Qual a outra? Arruba Check Soccer Arruba Check Soccer E assim, a gente faz muitos serviços Alguns deles são até É engraçado Mas são confidenciais Tem contratos que eu não posso falar o que eu faço Sim Por causa da competitividade Por causa, né Eu ligo em várias questões A gente faz análise de performance A gente faz intercâmbio Entre comissão Que quer aprender Então se quer ir pro Brasil Se quer ir pra Europa A gente leva jogador sueco Pra outros países da Europa E a gente leva o brasileiro pra Europa Ou pro ambiente médio Ou pra Rásia Mas esses jogadores São jogadores que entram em contato com vocês Os jogadores que Vocês já Vêm um potencial Que vocês mesmos Pesquisam A gente que pesquisa A gente que pesquisa A gente que pesca Porque joga Vamos dizer assim O jogador tem de milhões E não é jogo Tem de monte E encontrar alguém Com a resiliência mental Que é necessário Com a qualidade técnica Que precisa ter Com o biotipo E o preparo físico Que se precisa ter Não é tarefa fácil Então assim Tem muito Mas assim Pra encontrar essas três coisas É difícil Às vezes o cara é bom Mas não tem aquela resiliência mental Ou é muito crianção também Entendeu? Eu vi Eu vi Eu vi Percebi isso Numa galera aí É meio crianção Assim Sabe Ah só quero jogar Mas aí você tem que pensar Nas outras coisas também Porque Quando você vai fazer um negócio Porque Querendo ou não Futebol é um negócio Então você não vai pensar Não só vou jogar Não Você tem que pensar Como é que eu faço Pra entrar ali Onde ir Entendeu? Então É assim Eu vou te falar Que com certeza Ninguém chega em alto nível Sendo crianção Ele não chega Porque assim Uma coisa Às vezes a gente assiste um jogo No Brasil Os coleteiros Fala Ah esse cara Perder esse gol Eu falo assim Irmão Chega lá Aí você pode perder também Chega onde ele chegou Passa pelo que ele passou Aí você também pode perder Ah esse cara Tem um carro Desse valor E não consegue Chega lá Compre o carro Que ele comprou E aí você também Vai poder errar Do jeito que ele é Só falta você chegar lá Sim Entendeu? Então assim É Entendeu? Não é fácil Chegar em alto nível Principalmente hoje em dia Tá na televisão É o sonho de toda criança Só vai chegar Quem tá Quem tá muito Afiado Sim Em vários aspectos Mas aí Aí você faz assessoria Você traz eles Do Brasil Isso assim A tua empresa Financia isso Ou a pessoa Tem que fazer isso Por parte também Ou Não A gente financia A gente financia Isso daí Quando a pessoa Tem que pagar Eu não acho nem Que é a forma correta De trabalhar Quando a gente traz alguém A gente providencia tudo A gente tem que tentar Eu não tive assim Todos os meus Tudo providenciado pra mim Quando eu vim Mas a gente providencia tudo Sim É complicado você pagar Pra trabalhar No caso Não é Tô trabalhando Não bate Tem jogador Que na verdade Às vezes Porra A gente Além de providenciar tudo A gente tem que mostrar Um projeto Porque o cara já tem Outras oportunidades Porque o cara vai escolher Ele pra cá Você fala Não A gente é sério A gente faz isso Nessa edição Da Champions League A gente tem tantos jogadores Jogando Conferência e tal A gente tá nesse estilo Nessas divisões O cara Pô é sério Aí conversa Faz entrevista Se você pegar as pessoas Que eu trabalho Você vê como Conecta o lado humano Da pessoa E aí as coisas Vai naturalmente Sim Mas a gente Provencia tudo Provencia tudo Mesmo quando é Situações de teste Que a gente faz muito também A gente vai trazer Alguém pra ser observado Aqui A gente provencia tudo Sim Provencia tudo Pra De rinjado Aqui O livro do atleta Pra tudo Inclusionar E daí a galera Envia pra você Vídeos Assim Como funciona Envia muito Mas assim Eu confesso Eu confesso Que se eu fosse assistir Todos os vídeos Que eu recebo Eu não vivia Não dá Entendeu Porque é muita gente Então o que eu faço A gente já tem Pessoas de confiança A gente tem A gente assiste jogos A gente tem pessoas Que recomendam Então é bem diversificado Entendeu A maneira como A gente escolhe E aqui mesmo Na Suécia Desde o ano passado A gente começou Também a trabalhar A agenciar Um jogador sueco E tem que mandar eles Pra outros lugares Da Europa E aí eu assisto jogos E converso E vejo como é Que é o treino E tento Ver qual jogador Que se encaixa No perfil Que a gente tá procurando Daí por exemplo Você assiste um jogo Do São Paulo Qual o seu time No Brasil? Corinthians? Santos Fala que é Santos Fala que é Santos Santos É Botafogo É Botafogo Claro que ela é Ela do Rio Botafogo Botafogo Olha assim Se eu for te falar O meu pai é corinthiano Então eu sempre gostei Muito do Corinthians Só que o Santos É um negócio mágico Então eu gosto dos dois Toda minha família É Santista Toda minha família É Santista? Então Eu gosto dos dois E palmeirense Mas eu não gosto Dos palmeirense não Eu gosto dos Santistas Eu acho que no Brasil O Corinthians é um time de massa É um negócio fenomenal É A torcida igual o Flamengo Só que o Santos Pô O Santos é um negócio mágico Porque às vezes Revela um dos jogadores Mais abrigosos Que a gente já viu Saiu de lá Tipo o Neymar Tipo o Neymar Até mesmo o Joguinho O Alge é um cara Fenomenal Gente, desculpa Eu falei isso Eu amo todos Da minha família Que são palmeirenses Também Eu amo todo mundo Para Mas deixa eu falar Por exemplo Se você está assistindo Um jogo do Brasil Lá dos times do Brasil Você pode entrar em contato Com o empresário Daquele jogador E trazer para a Europa Fazer negócio Por exemplo Com o time daqui da Suécia Sim, podemos Mas aí eles tem que comprar O jogador do Brasil Tem vários casos Tem vários casos Tem casos de compra Tem casos de empréstimo Tem vários casos E assim Por exemplo Se você for assistir Um jogo de São Paulo Não é um mercado O jogador de São Paulo Não é um mercado Que você vai trazer para a Suécia Entendeu? A não ser que seja Um jogador de sub-20 Aí você pode trazer para cá Por quê? Porque o jogador de São Paulo Ele já tem uma faixa Estadual Que ele ganha mais Do que vai pagar aqui Sim, com certeza Entendeu? Você teria que levar ele para a Inglaterra Para a Alemanha Para a França Para a Bélgica Para a Espanha Para a Espanha Para a Itália Isso que eu queria perguntar Tem uma diferença muito grande Porque quando a gente fala assim E jogar na Europa Não são todos os países da Europa Que são tão grandes assim Que voltam É Assim, eu particularmente Eu viajo muito A gente está em julho Eu acho que eu fiquei Três meses aqui Três meses fora Se for montar as viagens Por causa de trabalho Porque amanhã eu viajo Não, segundo eu viajo Fico de uma semana Volto com dez dias Depois fico um mês fora E eu nunca quero ficar um mês fora No verão Mas tenho que ir Queria viajar só e ir também Em dezembro Mas enfim Mas o que acontece A gente tem vários países A Suécia A minha preferência De morar aqui É porque eu tenho muitos clientes aqui Eu joguei aqui com essa muita gente Que eu estava jogando Que virou relacionamento De amizade De cliente Mas a Suécia é um país Assim que eu considero Um país de entrada Para um jogador brasileiro Porque você vai para uma segunda divisão da Espanha Você ganha mais que aqui na segunda Você vai para uma segunda Monetária Você ganha mais que aqui na segunda Entendeu? Do que na primeira da Suécia Sim Entendeu? Então assim Só que assim Toda a Europa Contrata a Brasil Agora E contrata a Brasileira Então tem vários mercados A gente está atuando Em vários mercados Índia Ásia Oriente Média Olha aqui Quando você fica muito rico Não esqueça de convidar a gente Para conhecê-lo Não sei quem Vai 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 A gente vai para assistir Montebol Você pode convidar Viu Você acha que Assim Ser brasileiro Porque o Brasil É uma referência No futebol Você acha que Ser brasileiro Já dá Tipo assim Um nome Já criou uma expectativa No clube Quando você fala Que tem negócio Brasileiro Sim Ainda sim Ainda sim Tem Essa é uma pergunta Muito interessante Os grandes jogadores Do Brasil Jogaram na Europa Para eu Que me joguei Assim Em nível alto Por exemplo Vamos falar de um romário Um romário O que eles fizeram Por pessoas igual eu Ajuda demais No trabalho Porque eles construíram Uma reputação Sim De brasileiro Como sendo uma coisa Totalmente assim A expressão que está usando No Brasil Agora é fora da curva Fora da curva Aos termos Diferenciados Diferenciados Só que acontece Ao longo desses anos Muitas pessoas Usaram esse marketing Para enganar os europeus Exatamente Então assim Também trouxeram Muita gente Que não estava qualificada Então hoje em dia As pessoas assim Não Brasileiro realmente Já é uma coisa Que o cara já associa Há várias coisas positivas Neymar É Já associa isso Claro A um país Que já associa Então é um país Que tem a alma Do futebol Só que ao mesmo tempo Eles querem ver Qual é que é Porque todo brasileiro Vai ser um craque Também não é assim Eles querem ver Porque já Todos os cursos Já foram enganados Por algum brasileiro Chegou e não conseguiu Entregar o que eles esperavam Então tem os dois lados Tem os dois lados Tipo assim O Brasil é bom Mas cuidado Para a gente não comprar Uma coisa que não é O que a gente quer Também por isso Que é bom Que você já mora aqui As pessoas já te conhecem Então a credibilidade Que você tem Para fazer esses trabalhos É muito grande Eu acredito Porque é assim Eu não Não preciso Graças a tudo Que a gente já construiu A gente não precisa Entender A gente não precisa Empurrar uma coisa Que não é Já teve um presidente Do clube Que a gente está assistindo Agora Ted A big help For you For your family E a Dios Carchan Ted Lucas Esporte diretor Cone Cone Tem mais um lá Que eu vou lembrar depois O coach também All of you guys Ele queria um jogador meu E eu falei assim Ele não é um jogador Que eu falei E ele já queria Ele já chegou Com uma proposta De me pagar um valor De pagar para o jogador Eu falei Mas olha isso daqui Será que é um jogador Do seu perfil Aí ele me ligou E falou Cláudio Nenhum empresário Tinha feito isso Eu já tinha gostado Do seu jogador meu Não sabia disso Porque tinha um detalhe Eu não posso falar aqui Mas tinha um detalhe Que ele não sabia E eu falei Duas situações Teve uma situação Com calma Que eu tinha Que também Teve um jogador meu E eu falei Mas tem o senhor aqui E eles Falei assim Você não vai ganhar Eles falaram Você não vai ganhar Esse contrato agora Mas tem o nosso respeito Para sempre Se você precisar Pode ligar Entendeu Por quê? Porque eu quero fazer Uma coisa Para amanhã ou depois Eu tenho respeito deles Dinheiro vai vir naturalmente Faz direitinho O dinheiro vai vir naturalmente A confiança Não precisa pôr a carruagem Na frente Ele vai naturalmente Entendeu Esse presidente aí Foi uma coisa Que marcou muito Ele marcou Para ir lá Muita possibilidade Para ir para a cidade Ele falou Claro Você fez ali Os caras não fazem O cara pega o dinheiro E depois deixa eu descobrir Que problema Só que assim Se eu faço uma vez Legal Talvez Mas se eu faço Dessa forma O cara entende Que eu sou um ser humano Entendeu Eu tenho um princípio Eu tenho um princípio Então assim Para quê Que eu vou fazer Diferente disso Então até que Algumas pessoas falam Você é muito inocente Para trabalhar com o futebol Tranquilo Vamos para onde dá Entendeu Vamos para onde dá Porque eu me sinto bem assim Entendeu Isso aí O importante é como você Se você consegue dormir Dormir a noite Não tem muito telefone Na tua cabeça Quem quiser mandar Essa bomba Para mim Agora eu tenho que ficar Com a bomba Na minha mão Entendeu Então assim Não Mas eu acho Muito interessante isso Eu acho Que o seu trabalho É excelente Diferenciado Diferenciado E eu acho Que a galera Que está nos assistindo Deve também Estar pensando Como é nós Eu acho E acredito que sim Mas eu acho Muito interessante E as pessoas Que estão no Brasil Querem entrar em contato Com você Os empresários Qual é o seu Instagram De não pesquisar O meu Instagram Pessoal É Claudinho Claudinho Sartola Sartola É da empresa Check Soccer Check Soccer E assim Quando você fala Que o meu trabalho Legal Hoje em dia Eu tenho que Dividir esse Esse elogio Com o Lucas É meu sócio Sim Com a Andressa Trabalha comigo Com o Caio Trabalha comigo Então é uma equipe Com uma equipe E a gente tem também Uma outra pessoa Que trabalha Com o Lucas Uma Vitor Que faz análise De um crime Então assim Eu quero dividir Esse elogio Com o Zé Porque são pessoas Que o Andressa É minha prima Com confiança total Pessoas Que começou agora Com a gente Começou de ano passado Mas muito legal Show de bola Sem palavras Para ver Ela está no Brasil Nunca saiu do Brasil Mas ela fala Inglês e italiano Ela buscou a qualificação dela O Lucas Meu sócio Meu irmão Confiança Então O Caio É um cara Lá de Tocantins Que deu oportunidade Ele me mostrou O trabalho dele Huit anos atrás Ele olha isso Você é muito bom Será que é meu Muito bom Seu trabalho é muito bom E hoje em dia Ele está muito grande Ele não trabalha só Ele trabalha Para várias pessoas E ele Eu fico feliz De acompanhar E Tem também o Vitor Que é daqui Que faz Análise junto Ele é um cara excepcional Com um coração gigante E um homem espeligente Sim Então eu divido esse elogio Com todo mundo Que está no barco Com todos os atletas Eu tenho atletas Que eu admiro Eu trabalho com a gente Que eu admiro muito Que são seres Incríveis Fantásticos Eu admiro Não vou falar Nome Porque são vários A gente tem 27 atletas Hoje em dia Eu falo os 27 Não falo nada Não falo nada Não falo nada não Mas então Eu acho que é isso Por hoje Porque o nosso tempo Já está acabando Mas eu queria falar Muito mais Eu queria falar Da sua vida pessoal Também Mas a gente vai marcar Uma outra vez E daí tu volta E a gente conversa mais Obrigada por hoje Foi ótimo Muito obrigada O tema futebol Foi pedido bastante Então A galera deve estar bem feliz Obrigado Obrigado a vocês Sucesso aí Pra todos nós Não esqueça de levar Atrasar Dubai está prometido É galera Vambora Vambora Vou pegar um ingresso Pra vocês Pra gente assistir o jogo Da liga aqui Por enquanto É que está perto Depois quando Dubai chega Depois Dubai Obrigada Muito obrigada Obrigado Tchau galera Tchau Até o próximo episódio Tchau